Em raucas pessoas estão desaparecendo e as suspeitas apontam para o jovem Ed Manson O rapaz está desaparecido e o clima na cidade é de terror, estamos seguros ou não? Eu sei que cês querem, na xaringã, nunca foi na fé, mas foi pelo clã Já disse qual é o vestido negão, sumi do nada, volto de manhã Alô achei, clarei as ruas de Konoha, vida longa a vila e o Danzo que se foda Eu ainda não te falei a história toda